Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos os nossos trabalhos. Quem era presidente em 2017? Não era o Lula. 2018? Não era o Lula. 2019? Não era o PT nem Lula. 20, 21, 22? Também não era. Seis anos governaram o Brasil. Seis anos. Seis anos. Quero passar um áudio aqui. E todo dia eu acompanho o noticiário para ver se a guarda mandou algum vagabundo para o inferno para mim pagar uma grata de cerveja. Ainda vou ter um bigode desse aí do senhor, viu? O senhor está gritando por quê? O senhor não grite. O senhor não grite. Calma que eu lhe escuto agora. Espere eu terminar de falar. Então o senhor sente lá. O senhor sente lá. O senhor sente lá. Senta. 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 Sente lá. Senta. 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 Sente lá. O olho no olho, como estou fazendo agora com o senhor, conquista até a simpatia, até um sorriso. Dá para casar. Então é possível casar. Como avançamos com a tecnologia, possível casar. Ai, que delícia. Vivenciamos, infelizmente, a segunda maior chacina da história do estado de São Paulo. 14 pessoas que foram assassinadas. E não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Deputado, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Caralho, o maluco é brabo. Eu achei que a senhora fosse defender. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal. As necrófitas não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo, é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Lá em Maringá, agora há pouco, a Rotã estralou um vagabundo lá, mandou para o Quinto do Inferno. Mas quem vai estar andando com até 60 gramas de maconha? Eu peguei muito cara com cigarrinho de maconha, fiz engolir, ficou tudo certo. Eu queria parabenizar a polícia militar da Bahia e o governador Jerônimo da Bahia, do PT. Botaram para quebrar 19 mortos, bandidos com armas em três dias. Ó, Bahia está matando muito mais do que São Paulo. É verdade. É uma pena que apenas 14 bandidos morreram. Foram heróis que abateram 14 bandidos que apontaram suas armas contra a polícia militar. E bandido que aponta sua arma contra a polícia tem que ir para a vala. O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. A deputada Camila trouxe produtos da reforma agrária. Um suco de uva. Se trouxe suco de maracujá, recomendo que ofereça ao presidente. E não tem manifestação nenhuma. Aí todos se calam. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Que este presidente misógino, machista... Meu Deus do céu, é um chorinho para lá, um chorinho para cá. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. É coisa de doido. Eles são malucos. Falo em democracia e defende Cuba. Defende Guevara que matava criança assim. Essa casa, o senhor calha a sua boca, porque eu estou no meu tempo. Cala a boca já morreu, porra. Quem manda na minha boca sou eu. Se fechar todas as iniciativas privadas, pelo mero gosto ou desgosto do presidente, se só sobrará no Brasil boteco. Porque a única coisa que ele gosta é de boteco. E vou tomar uma cerveja. Quero passar um áudio aqui. Você quer maconha dentro da tua casa? Eu quero. Você quer maconha com teus filhos? Eu quero também, seu presidente. Você quer maconha com seus netos? O meu neto, Enzo, a bola caiu lá no meio de um grupinho, ele foi buscar, voltou chapado, voltou grogue. Falou, vou, maconha, maconha. Uma porra de quadra, eu fui lá e dei umas putinadas. É para isso que você veio ao mundo? Não interrompa ela. Só está interrompendo a deputada Melquiona. Se acalme, deputada Melquiona. Prossiga, prossiga, deputada Melquiona. O senhor olhou para a deputada Sama Bonfim. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membra. Se a FNL fez campanha para algum parlamentar. Alguns lugares, diz a senhora, onde tem FNL, fez campanha, outros não. O apoio de associações privadas a campanhas eleitorais configura crime eleitoral. Exatamente, o MBL não pode. Tanto o MBL não pode, como o MBL já foi condenado por fazer. Justamente por isso, o mesmo entendimento que se aplica ao movimento Brasil Livre, se aplica a FNL. A configuração de crime eleitoral e que, portanto, eu vou estar elaborando uma notícia crime contra a FNL e contra os seus membros por fazer campanha eleitoral. O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse pra ela procurar um hambúrguer. Tá aí, tô cagado de fome. Piadinhas absolutamente covardes. Muito obrigado, deputada Sâmia. Eu não sou um cara mau, mas em certas situações, eu preciso me perguntar o que um cara mau faria. Dois fatos, deputada Sâmia e deputada Sâmia, que inclusive, nesta fala, falou que o Xandão está atrás de mim. Esta fala, que eu vou falar, deputada Sâmia, vou tentar não me emocionar, que foi dito, meu irmão com câncer, em tratamento quimioterápico, que ele teria sido demitido por eu ter sido presidente. A senhora Sâmia, em todas as audiências, me ataca. E eu nunca, nunca fui desrespeitoso com ela, diferente dela. Então, eu acolhendo, deputada Sâmia, estou falando do deputado Atalíria. Deputado Atalíria, eu respeito, acolho, peço pra que retire, se assim eu falei. Mas, eu quero que também, da mesma forma, a senhora repreenda a sua colega, quando ela me desrespeitar. O senhor, inclusive, deputado Marcon, não fale da minha família, deputado Marcon. Não cite o meu irmão aqui, ok? Por favor, respeite, deputado Marcon. Politicamente correto, que mostra que não é sobre o que se diz, o que se fala, o que se faz. Mas, sobre quem faz e sobre quem diz. Eu quero dizer algo aqui que muitos brasileiros gostariam de dizer, mas não tem a oportunidade ou não tem a coragem de dizer. O PT, quando não tá mentindo, tá roubando. Quando não tá roubando, tá mentindo. Que estavam armados, que são violentos e que o ex-ministro do GSI foi conivente, foi omisso nas suas atuações. Falando sobre o financiamento de cachorro-quente, de descartáveis, falando sobre a necessidade de mobilização das pessoas saírem das suas cidades, dos seus estados e invadirem Brasília. Pois, com a Brasília tomada pela população, com os manifestantes, seria possível fazer... Seu presidente, o senhor tá vendo aí, né? Deputado da Bíblia, essa CPI não é lugar de brincadeira. Não, vossa excelência tá assim. Vossa excelência tá ali botando um dedo atrás, aparecendo o vídeo que tá aqui aparecendo, apontando pro deputado. Isso aqui não é lugar de brincadeira, deputado. Eu peço que vossa excelência leve a sério essa CPI, leve a sério o trabalho de todos nós. Nós não podemos admitir um negócio desse. Pelo amor de Deus. Isso tá sendo visto aqui pelo Brasil inteiro. O deputado tá falando, vossa excelência, com um dedo apontando aqui, aparecendo o vídeo na cabeça do deputado. Você acha que isso tá certo? Somos motivo de chacota. Somos motivo de piada. Quero passar um áudio aqui. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, piqua e sol, pão com gergelim. Estamos juntos! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto